Fraternais orações E segundo o algoritmo de nosso canal aqui no YouTube, Dignos, a idade média das pessoas que assistem os nossos vídeos varia entre 25 anos de idade e 55 anos de idade. Por isso mesmo, acredito que a grande maioria dos senhores não irão se espantar se iniciarmos esse nosso estudo-reflexão citando um ícone da cultura ocidental, conhecido como Bruce Lee, o grande ator e lutador de origem oriental, porque ele escreveu no ano de 1969 uma carta para o universo, tema de nossa reflexão de hoje. E vamos aqui debater, vou ler para os senhores na íntegra esta carta e vamos debater, vamos refletir sobre os pontos centrais desta mesma carta e como nós podemos também escrever a nossa carta de desejos, de sonhos, de projeções para o universo. Mas vamos à íntegra da carta, Dignos, que diz assim, Abre aspas, isso no ano de 1969. Eu, Bruce Lee, serei o ator oriental mais bem pago dos Estados Unidos da América. Farei as performances mais entusiasmadas e vou entregar o melhor de qualidade enquanto ator. Começando em 1970, atingirei fama mundial e, a partir daí, até 1980, terei em minha posse 10 milhões de dólares. Viverei do jeito que eu quero e atingirei paz eterna e felicidade. Bruce Lee, no ano de 1969. E, tal qual o ator definiu acima, um ano após ele escrever a sua carta, ele se viu no ápice de sua fama, ganhando realmente os 10 milhões de dólares e, muito mais, conquistou o respeito e a admiração do mundo inteiro, se tornando uma verdadeira autoridade nas artes marciais. Mas, antes de escrever esta carta, Dignos, ele era apenas um ator desconhecido, escalonado para papéis de pouca relevância. Além de sofrer, é claro, grande preconceito à época por ser oriental e sua arte não ser ainda muito apreciada. Vejamos, Dignos irmãos e irmãs, que, claro, você que está acompanhando o nosso vídeo do início ao final, desde já, curta agora este nosso vídeo, deixe aqui nos comentários a sua palavra de apoio e compartilhe ao final nos seus grupos espiritualistas. E a técnica fundamental é a seguinte, você vai escolher, vai pegar um papel virgem e uma caneta preta. Isso é interessante e aprendi com a minha mestra, de você ter que colocar isso preto no branco, porque aí você também tem um simbolismo do yin e do yang. Então, não utilize uma caneta vermelha ou uma caneta azul, de preferência, uma folha de papel branca. Vejamos que aí também é um simbolismo com uma caneta preta. Num dia em que você esteja perfeitamente tranquilo, respire profundamente, em que você esteja sozinho. Pode acender, por exemplo, um incenso, se tiver conexão com esse tipo de prática. Pode acender uma vela. Isso também traz um maior espírito de ritualização a esta vossa atividade, a este seu intento. E você vai colocar no papel aquilo que você quer ver realizado dentro de um tempo específico. Vejamos, dignos, que Bruce Lee, à época, no ano de 1969, ele escreveu uma carta com uma duração aproximada de 20 anos, perpassando a década de 70 e a década de 80, com o intento de se tornar um dos maiores, se não o maior ator relacionado às artes marciais. O que ele, de fato, conquistou, atingindo não apenas os 10 milhões de dólares à época, como também a potente autoridade dentro da sua própria área. Mas vejamos que o ideal, e o que eu costumo fazer, é que você faça essa carta para um período até mesmo menor. Se for da sua preferência, faça essa carta para um período de um ano. Eu gosto muito de, no final do ano, de início do ano, de colocar no papel aquilo que tenho como projeto, como ideia. E não tem problema se aquilo não se concretiza de maneira absoluta naquele mesmo período. Depois você vai repetir esse mesmo processo. Às vezes são projetos grandiosos que vão requerer, de fato, para um perfeito amadurecimento, um tempo maior. Então você pode repetir a cada ano esta mesma carta. Então você se senta, coloca no papel e inicie da seguinte maneira. Querido universo, é uma fórmula também altamente poderosa que aprendi com minha mestre. E claro, se você está assistindo o nosso vídeo até o final, deixe aqui nos comentários a seguinte frase e decreto. Querido universo, obrigado. Só isso. Querido universo, obrigado. Querido universo, obrigado. Deixe agora aqui nos comentários, é o termo-chave deste nosso vídeo, de número 278, do 178º vídeo. Mas vamos lá, dignos. Você vai iniciar escrevendo. Querido universo, por quê? Porque você cria uma sensação e uma perspectiva de proximidade. Não é algo distante, algo extremamente sublime, divino, inalcançável, excélsico ou paracélsico. O universo, ele é, a partir deste termo e desta colocação, algo que lhe é próximo. E você traz o elemento também da emoção. É o que Bruce Lee, inclusive, colocou na sua carta. Vejamos que ele fala o seguinte, a certa hora. Olha, eu darei em troca, as mais entusiasmadas ações ou propriamente produções dentro da minha arte. Ele traz essa palavra entusiasmo. Entusiasmo e sentimento. Querido também é sentimento. Você chama de querido alguém que você gosta, alguém com quem você tem intimidade, alguém que lhe seja próximo. Então, isto é interessante. Coloque também na sua carta o elemento do aqui e do agora, ou seja, em um adendo, dignos. Para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou sobre a sua relação ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Nunca propriamente projete para um outro ponto aquilo que você queira ver realizado. Lance para o agora. Eu agradeço ao universo porque me vejo daqui a um ano já tendo conquistado aquilo que agora estou projetando. Eu me vejo já plenamente de posse da circunstância, da conjuntura, dos objetivos e das metas que agora estão no meu coração. Então sempre com um sentimento de gratidão, como se aquilo já tivesse se realizado e também sempre no momento atual. Ou seja, você já conquistou. Mesmo que a sua carta seja daqui para um ano, daqui para dez anos, não tem problema, mas sempre no momento presente. Isso é significativo. Quando você vai escrever a sua carta? Este também é um ponto interessante. Se você tem maior conexão com a magia lunar, você pode, por exemplo, fazer na lua crescente. É um dos pontos também que recomendo. Se você tem maior conexão com a energia solar, faça no dia de domingo, durante o amanhecer. Eu gosto muito de trabalhar com a energia de atonrar, com a energia do sol. E aqui na nossa cultura, o domingo é o dia do sol, é soles invictos. Então neste dia, propriamente, se você tem conexão com o sol, você também pode parar e escrever a sua carta com toda tranquilidade. Você vai escrever a sua carta de próprio punho. Não pode ser algo propriamente digitado. Não pode ser algo escrito por qualquer outro tipo de maquinário. É interessante que você coloque a sua própria mão. Coloque também nesta carta o seu perfume. Qual é o perfume que você usa? Qual é o perfume que te caracteriza? Se você tiver algum também, coloque ali o seu perfume naquela carta. Você vai dobrar em três aquela carta e vai colocar essa carta dentro de um envelope e vai colocar esta carta, seja no seu altar, em algum lugar mais discreto, debaixo de alguma imagem ou debaixo de alguma toalha. O que você pode também fazer é colocar esta carta em alguma gaveta, próxima à cabeceira de sua cama, enfim. E todas as vezes que você lembrar, o seu espírito será um espírito de gratidão antes de você já ter conquistado aquilo que você deseja. Digníssimos irmãos e irmãs, deixe aqui nos comentários. Querido Universo, obrigado. Digníssimos irmãos e irmãs, paz profunda.